Esse caso do Carlinhos, que é filho do nosso amigo Carlos Bizerro... Que não tem culpa de nada. É, exatamente, que não tem culpa de nada, mas acaba sendo envolvido nisso. E muita gente usa também, politicamente, isso. Ainda bem que ele já está agora fora da política, aposentando. Mas esse caso, ele deve ser tratado igual a todos os outros. Com certeza. Óbvio que é um absurdo estar solto pessoa, qualquer um, não só ele. Por isso, até nós comentamos sobre isso, né, no off. É um absurdo qualquer pessoa estar solto nas mesmas condições. E isso, eu não falo só sobre o filho do Bizerro. Se fosse um irmão meu, se fosse um parente meu, seria um absurdo estar solto. Porque esse é um crime de tamanha gravidade, que ele não mata só a vítima, ele mata a família. A família, duas famílias ele mata. Exatamente, nesse caso, duas famílias. Na verdade, três. Foram duas pessoas. A dele também morreu. O que iguala o que aconteceu com o caso do Carlos e o que aconteceu com o caso desse ex-policial, que eu não me lembro agora quem é. Não podemos nem falar ex-policial, tem que falar bandido. Ex-policial é sacanagem com a polícia. Você sabe o que que é? As leis que são frágeis. Frouxas. São frouxas e que permitem que isso aconteça. Então, você dizer assim, minha Janaína, então você acha que o Carlos deveria estar preso? Eu acho que ele deveria estar preso como todos que cometem o crime como ele deveriam estar. Para responder a sua pergunta, não só para o filho dele, para o meu filho. Se o meu filho fizer um crime contra uma mulher, se ele matar uma mulher, ele tem que estar na cadeia. É assim que funciona, assim que deveria funcionar. Não funciona, mas deveria funcionar. No máximo, você vai levar um docinho, alguma coisa de só, mais nada. Eu, por exemplo, sendo um dia senador ou deputada federal, o que for que eu puder mexer com isso, com certeza uma proposta que eu vou fazer é que essas possibilidades de prisão domiciliar e tudo, casos como esses, não devem ser enquadrados. Não deve ter uma possibilidade de você sair daqui. Não tem que ter benefício nenhum. Não tem que ter benefício nenhum.